Música Meus caros irmãos e irmãs, estamos iniciando mais uma Léxio Divina que tem como ponto de partida o Evangelho do próximo domingo. E o Evangelho está no livro de São Marcos, no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 2 a 12. E o texto nos diz o seguinte, partindo dali, Jesus foi para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram em torno dele e como de costume as ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. Perguntaram-lhe, é lícito ao marido repudiar a mulher? Ele respondeu, que vos ordenou Moisés? Eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Jesus então lhes disse, por causa da dureza dos vossos corações, ele escreveu para vós esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, ele os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. E em casa, os discípulos voltaram a interrogá-lo a respeito deste ponto. E ele disse, todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra, comete adultério contra a primeira. E se essa repudiar seu marido e desposar outro, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, para este domingo, o Evangelho nos apresenta uma palavra de Jesus sobre o sacramento do matrimônio. Perguntaram, então, a Jesus se era lícito repudiar a esposa, conforme previa a lei de Moisés, conforme consta no livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. E Jesus responde que essa concessão foi feita devido à dureza do coração dos homens. E, ao mesmo tempo, Jesus faz uma alusão. Ele remonta ao Antigo Testamento. Vai ao livro do Gênesis, onde ali mostra a criação do homem e da mulher. Então, Jesus diz, no início não era assim. Então, quer dizer, esse livro do Gênesis, onde nós vamos encontrar ali, o primeiro casal humano. É interessante que Deus criou o mundo, criou os animais, e, por fim, ele criou o homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, e logo depois, Deus percebeu que o homem estava sozinho. Ele necessitava de uma companhia, de uma companheira. E, então, Deus criou uma mulher da costela do homem. Então, quer dizer, a mulher não é inferior e nem superior ao homem. Mas ela caminha lado a lado do homem, né? Costela com costela. Então, isso significa também que a mulher vem para ser companheira do homem. E é como, de fato, esse é o primeiro sinal da alegria do homem, quando ele vê a criação da mulher. Ele vai dizer, essa sim é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Depois, Jesus também vai remontar aqui, né? Essa necessidade da construção da família. Então, por isso, nós podemos dizer que o matrimônio, a própria palavra matrimônio é a junção de duas palavras. Mater, munos. Quer dizer, mater, mãe, munos, missão. Então, o que é o matrimônio? É a missão de ser mãe, é o ofício de ser mãe. Isso indica que o matrimônio necessariamente precisa estar aberto à vida, exatamente para construir ali a família. Então, cada matrimônio, ou melhor dizendo, né? Cada casal deve ter como objetivo a construção da família. Formar o que nós chamamos de comunhão de toda a vida, como objetivo. O objetivo de ter a prole. Não só também ter a prole, mas também educar a prole, segundo os ensinamentos de Deus. Agora, também nós sabemos que o matrimônio pode passar por dificuldades, assim como no decorrer da vida de cada um. Mas, para isso, existe também o perdão, a reconciliação. O casal nunca pode esquecer daquilo que eles prometeram no dia da celebração do casamento. Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Assim, deve caminhar o casal, né? Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de dificuldades que podem surgir, diante de eventuais provações, o casal perseverar no amor. E por isso que Jesus fala, não separe aquilo que Deus uniu. Então, se Deus uniu, nenhum homem pode separar. Por isso que nós também devemos sempre pedir a Deus pelas famílias. Agradecer a Deus pelas famílias. E hoje, de uma maneira muito especial, possamos também pedir a Nossa Senhora, a Virgem de Nazaré, com seu esposo São José, que também interceda por todas as famílias, para que as famílias possam sempre lembrar dessa missão importante que Deus confiou a elas. E que a família de Nazaré possa ser também um exemplo para todas as famílias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.